Os meus caros amigos Capricórnios. Ora bem, Capricórnio, para vocês, este Júpiter, ele vai passar numa área que mexe com toda a vossa vida, ok? Não lhes escapa nada aqui. E o que vai acontecer, o que acontece é que normalmente, apesar de vocês serem pessoas, às vezes até um bocado responsáveis em excesso, um bocado frias, um bocado... quererem as coisas todas muito retinhas, muitos compromissos, muita seriedade, etc. Apesar disso, vocês também são pessoas que são muito positivas, ok? Têm uma capacidade mental de sabedoria, vêm mais amplo que as outras pessoas e até encaram as coisas de uma forma relativamente extensa, digamos assim, um acontecimento fácil, ok? Mas, muitas vezes, aquela questão do medo de não estar à altura, etc., pode-se sobrepor. E por isso, e principalmente desde que, em 2008, o Plutão entrou na vossa constelação, em dezembro de 2017, o Saturno entrou na vossa constelação e vocês estão a sentir aquele peso todo em cima de vocês, ok? Júpiter, agora, cada vez se aproxima mais da vossa constelação e a passar em cima de Sagitário, ele pode-vos dar aqui uma lufada de ar fresco, ok? Vocês parecem que se vão sentir melhor, com mais capacidade de movimentação, de ação, com mais vontade de querer fazer coisas, de querer atingir objetivos, ok? E isso é maravilhoso, ok? Mas, cuidado com os exageros, ok? Cuidado que vocês forem com demasiado acelopote, cuidado se vocês tiverem cheios de vontade de fazer alguma coisa e esquecerem aquele vosso travão que está ali, em termos de Capricórnio, ou ignorarem-no às vezes, exatamente porque há aqui um exagero em termos da vossa ação e da vossa necessidade de querer saber mais e de querer explorar mais, ok? Por isso, uma das coisas que eu vos recomendo mesmo muito, e atenção Capricórnios, que eu já sei que vocês me vão dizer Ai, eu, Ana, não gosto disso e tal, mas, desculpem-me dizer isto, mas tem mesmo que ser, ok? Aprendam sobre espiritualidade, deem-se ao privilégio de poder saber mais sobre as energias, sobre como é que funciona isto das leis da vida Seja no que for, vocês aprendam como quiserem, querem cartas, está bom, querem astrologia, está bom, querem reiki, está bom Querem física quântica, está bom, tanto faz, mas vocês peguem alguma coisa para saber mais sobre como funcionam as energias e como vocês podem lidar melhor com as energias, porque aqui, esta área que engloba todo o vosso mapa fala muito sobre espiritualidade, ok? E quanto mais vocês aprenderem humildemente, porque muitas vezes vocês acham que já sabem tudo E isso não é para mim, e essas coisas, humildemente Aprendam, leiam livros, vejam vídeos, sigam canais no Youtube Aprendam o máximo que vocês possam para poderem lidar melhor com este mundo energético, ok? Porque tudo o que vocês, atenção, atenção que isto é muito importante Tudo o que vocês aprenderem durante este ano, vocês vão poder utilizar para o ano quando o Júpiter entrar na vossa constelação Porque lembrem-se, Júpiter expande tudo o que ela toca A vossa constelação é um bocado pó travada Se vocês estiverem travados, o Júpiter passa lá e ainda trava mais Se vocês já não estiverem travados porque aprenderam alguma coisa de como destravar O Júpiter passa lá e ele tira-vos os travões e vocês conseguem fazer muito mais Sentirem-se muito melhores, muito mais capazes, muito menos medos Muito menos receios, muito mais com vontade de pôr as coisas em prática E de verem resultados disso que vocês praticaram, ok? Por isso, este ano é um ano de aprendizagem Principalmente em termos espirituais Aprendam o máximo que vocês possam e ponham em prática Exercitem aquilo que vocês aprendem Para vocês aprenderem, para vocês verem como é que funciona Experimentem na vossa vida Vejam resultados, positivos ou negativos Vocês estão a experimentar Que é para no próximo ano vocês começarem a utilizar isto com muito mais segurança E poderem ter muito melhores resultados na vossa vida, ok? Não se esqueçam disto porque é muito importante Simplificar as vossas ações Todas as vossas rampas Aqueles excessos que às vezes vos podem dar Que este ano vai ser muito mais forte do que qualquer outro ano anterior E de alguma forma ligarem à espiritualidade Para terem mais sabedoria Para poderem utilizar melhor Não só durante este ano Mas principalmente no próximo ano, ok?